Opa! Tamo de volta? Mas que beleza! Alemão, esqueci cara! Eu vou fazer igual o Japão fez, um squash lá com o DJ Gustavo. Vamos fazer? Será que não consegue? Consegui! Essa foi boa! Então vocês não podem esquecer, se você quiser ganhar o CD, o mixtape, tem que ligar. 30, 42, 5 mil pra você não ficar só. É isso aí! Agora vamos para o Fala Aí sobre a Lei Seca. Quem tava lá foi o Japão dessa vez. Vamos conferir. Fala aí! 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 É isso aí galera que acompanha o Perfil Brascaba, a gente tá aqui na Casa de Botelho, onde a galera se reúne pra beber e conversar. E a gente vai tratar de um assunto polêmico hoje, que é a Lei Seca. E como dizem que a voz do povo é a voz de Deus, então fala aí! A gente tá aqui com a Milena, ela é estudante de psicologia e ela vai falar pra gente a opinião dela sobre a Lei Seca. Oi Japão, tudo bem? Beleza! Bom, eu acho que a Lei Seca ela é válida, porque realmente tem muita gente que exagera, mas eu acho que o rigor dela tá errado, porque se eu beber socialmente, tomar dois chopes aqui com as minhas amigas, isso não impede que eu vá dirigindo embora pra casa, porque eu não vou me acidentar por causa disso. Então, eu acho que na verdade o problema é o rigor da lei. A quantidade, né, que eles estipulam de álcool determinado, eu acho que é errada, não precisa ser tão rígido assim. Mas eu acho que ela é válida, eu acho que tem que existir a lei sim. Bom, a gente tá aqui em outro bar e a gente vai comentar hoje, vamos falar aí sobre a Lei Seca, pessoal. O que vocês acham da Lei Seca? Você acha injustiça pra quem bebe socialmente ou justiça? Na sua opinião, o que você acha da Lei Seca? Eu acho injustiça pra quem bebe socialmente, que tem muita gente que sabe o limite, o controle da bebida, mas infelizmente todo mundo paga o pato, né? Essa é a minha concepção. Acho que a Lei Seca tem que vigorar mesmo, porque você pode prejudicar uma pessoa, várias vidas aí, sem saber o real motivo, você não sabe qual o seu limite de álcool. acho que tem que vigorar e a população tem que se conscientizar mesmo. Bom, na minha opinião também, tudo bem que tem muita gente que bebe socialmente, sabe a hora de parar, mas a grande maioria não sabe essa hora e acaba, tipo, pessoas que não tem nada a ver, acabam pagando por isso. Talvez não precisasse ser tão rígido, mas você faz necessário. Tá aí, numa mesma mesa, três opiniões diversas. A gente tá aqui com a Débora, ela é operadora de caixa, ela vai falar um pouquinho a opinião dela sobre a Lei Seca pra gente. Bom, eu acho que a Lei Seca, sim, tem que ser cumprido, tem que ser bem supervisionado pela polícia. Hoje em dia existem muitos acidentes que estão aí, matando pessoas pelo Brasil, pelo mundo, aqui na nossa cidade. Todo mundo já viu muito caso. Às vezes todo mundo acha, ah, não vai acontecer comigo. Acontece sim. O teu pai, o teu irmão, o teu vizinho, se você ver, vai lá, orienta. Poxa, não bebe. Se ele estiver bêbado, não deixa pegar o carro, porque a cidade não vai acontecer. E acontece. A Lei, já que ela tá aí, vamos ficar em cima e olhar bem. E quem bebe socialmente? Você não acha que é prejudicado? Também. Explica, mas gente, vamos colaborar, né? Já que aí a lei tem que ser cumprida. A gente tá aqui com a Aline, a Aline hoje tá de carro, tava aqui na balada também, a gente acabou pegando ela pra conversar um pouquinho. E ela vai falar sobre a opinião dela, sobre a Lei Seca aí. Fala aí. Bom, assim, a minha opinião é eu sou a favor da Lei Seca, mas eu acho injusto os governos colocarem uma cota, uma meta pra atingir, eles serem super rígidos. Porque a gente que não bebe, a gente que vem de boa, fica na balada, ou toma só uma cerveja, um golinho, sofre e paga por aqueles que não fazem isso. A gente foi numa festa, eu e uma amiga, que também chama Aline, a gente foi numa festa, voltou mais preocupada com as pessoas que beberam e estavam dirigindo, do que com a gente mesmo que tava de boa e sossegado. Então a preocupação não é com a rigorosidade da Lei Seca, a preocupação é com a consciência de cada um hoje em dia que não tá sendo aplicada mesmo. Bom, a gente tá aqui com a Daniela, cara. A Daniela, ela é repórter também, como nós, da mesma área aí, e ela vai dar a opinião dela sobre a Lei Seca. Olha, eu sou... Fala aí. Eu sou a favor da lei, porém eu acho que precisa de fiscalização. Eu moro na cidade de São Pedro e é uma estrada assim, tem muitos acidentes e a maioria das causas é imprudência. Já perdemos muitos jovens na nossa cidade devido à imprudência deles mesmo e o alcoolismo. Então eu acho assim, a lei é legal, é, mas precisa de fiscalização. Entendeu? Cadê os bafômetros? Onde tá o pessoal pra fiscalizar isso? Entendeu? É que tá. Ao lado dela tá o Alci, o Alci é vendedor de veículos. Alci, e sua opinião sobre a Lei Seca? Eu acho que a lei é válida desde que seja mais rígida, né? Porque pelo que você vê, o pessoal bebe, bebe à vontade e não tá nem aí com nada que vai acontecer. Então, eu, na verdade, eu bebo mais refrigerante, bebida menos socialmente. Então, eu acho que teria que ter uma fiscalização maior. Aí o pessoal acho que ficaria mais... precavido contra isso, né? Ó, lembrando bem que o Alci e a Daniela, a Daniela tava tomando o suquinho dela, o Alci e o Guaraná. É isso aí, galera. Se beber, não dirija. É isso aí, volta de táxi. Esse foi mais um Fala Aí. Deu pra perceber, pessoal, aí em casa, que as opiniões foram diversas. E é isso aí. Manda daí, Pedrão. Se beber, não dirija. Responsabilidade, não é, Pedro? É verdade, meu irmão. É interessante falar sobre o quadro Fala Aí, que nós podemos ver as várias opiniões diferentes. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Por isso que o Fala Aí é aberto para o público, porque aqui é você quem fala, então fala aí, meu filho. Fala aí.